Leônidas da Silva, um diamante eterno, um diamante negro, único, incomparável, um dos maiores jogadores do mundo, soube lapidar uma bola como poucos. Leônidas da Silva, um craque precioso, disputou duas Copas do Mundo, 34 e 38. Desta última, voltou para o Brasil com um artilheiro com oito gols e melhor jogador do torneio. Tricampeão carioca por Vasco, Botafogo e Flamengo nos anos 30. Na década de 40, brilhou com a camisa do São Paulo, conquistando cinco títulos estaduais. Leônidas da Silva, o inventor da bicicleta, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de setembro de 1913. É intuitivo mesmo, né? Nascia o lance por inspiração. Como escreveu Nelson Rodrigues, brasileiro da cabeça ao sapato, tinha a improvisação, a molecagem, a sensualidade do nosso craque típico. Leônidas da Silva, tal qual um diamante vai brilhar pela eternidade nas páginas da história. Eita! — Eita! Begrão! — Eita! — Eita!